Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver como a Palavra de Deus é real, é pessoal, é eterna, é maravilhosa. A Palavra de Deus é autêntica, jamais foi mexida pelo homem. Nós vamos ver no programa de hoje exatamente isto, a autenticidade da Palavra de Deus. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Espírito Santo e firmar em seu coração os fundamentos da fé cristã. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que os dois testamentos, as duas alianças, o Antigo Testamento, o Novo Testamento em Jesus, a lei e os profetas nos 39 livros do Antigo Testamento e o Evangelho, a explicação dos Evangelhos e o crescimento da igreja e a palavra profética do Apocalipse no Novo Testamento, ambos os testamentos estão dentro da mesma harmonia. As palavras do Antigo Testamento são citadas no Novo Testamento como Palavra de Deus. Moisés, Davi, Isaías, são citados por Jesus, são citados no Novo Testamento como Palavra de Deus. Vamos ver isto? Você vai abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, nós vamos ler do verso 10 ao 13. Diz assim, Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldicera seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui Jesus está em conversa com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os estudiosos da lei da sua época. O grupo dos fariseus era aquele grupo dos santos, se vestiam de uma maneira especial, estudavam as escrituras e procuravam viver da maneira mais santa dentro do seu entendimento de santidade. Eram legalistas, eles observavam as coisas menores da lei para cumprirem, e Jesus então está conversando com eles a respeito da própria lei. E Jesus então disse, olha, Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Bem, na verdade não foi Moisés quem disse isso, quem disse foi Deus. Moisés escreveu o que Deus havia dito. Honrar o pai e a mãe é o quinto mandamento dos dez mandamentos, daquela tábua dos dez mandamentos. Então Deus é quem disse, Deus é quem escreveu isso naquelas tábuas de pedra, com o seu dedo, com fogo, o Senhor escreveu ali. Mas Jesus está se referindo dizendo, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, nós estamos vendo aqui o Senhor trazendo uma mistura, uma cumplicidade do escritor de Moisés com o próprio Deus. E aqui está dizendo que esta é a palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, quem maldicera o pai ou a mãe será punido de morte, de acordo com as leis morais, com as leis do Senhor ali no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Mas Jesus disse, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, ele está invalidando o mandamento. Jesus então estava falando aqui da tradição que na época de Jesus, há dois mil anos atrás, eles já estavam colocando outras coisas, interpretações suas das escrituras, no mesmo patamar de autoridade das escrituras. E Jesus disse, não é assim, vocês estão invalidando o mandamento. Sabemos que isso tem acontecido na história, na história da igreja, na história da humanidade, de pessoas colocarem, ou líderes religiosos, colocarem a tradição no mesmo patamar das escrituras. A escritura é nossa autoridade máxima, porque quando Jesus disse, Moisés disse, aquelas palavras que foram escritas por Moisés, não são palavras de Moisés, mas de Deus. Vamos ver aqui em Marcos 12, 36 a 37 está escrito, Jesus dizendo também, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Aqui é Jesus que fechando, encerrando aquela sabatina, aquela, podemos dizer assim, Colocando Jesus em xeque, querendo que Jesus caísse em alguma palavra, em alguma contradição com as escrituras, Os escribas, os fariseus, os saduceus, fizeram as perguntas mais difíceis que eles tinham para pegar Jesus. Só que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Logos, a Palavra de Deus. E Jesus então agora traz para eles uma pergunta, isso era normal, era comum entre os rabinos, Na discussão a respeito da palavra, da teologia, então eles se respondiam com perguntas também. Jesus disse sobre o Messias, de quem é ele filho? E eles responderam, de Davi, sim, é óbvio, é claro, nas escrituras estava que Jesus, ou que o Messias, Seria filho de Davi, da descendência de Davi. E Jesus então toma o Salmo 110 e põe para eles pensarem, Bom, se Jesus, se o Messias é filho de Davi, como Davi escrevendo a respeito dele diz, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado de teus pés. Ou seja, disse Adonai, disse o Pai ao meu Senhor, a Adonai o Filho. Assenta-te à minha direita. E ele disse, disse o Senhor ao meu Senhor, Davi está chamando o Messias de Senhor, de Adonai, como ele é seu filho. E eles não tiveram resposta para Jesus. Mas Jesus usou aqui a expressão, o próprio Davi disse pelo Espírito. Jesus está mostrando aqui que homens foram usados por Deus para escrever. Davi escreveu, Davi compôs este Salmo maravilhoso, este Salmo profético. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É como se Davi estivesse vendo um diálogo na Trindade. Um diálogo nos céus, disse o Senhor, o Pai ao meu Senhor, ao Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. E o próprio Senhor Jesus disse, Davi falou pelo Espírito. Então nós vamos ver que a Escritura, o que está escrito aqui na Bíblia, foi dado diretamente por Deus aos homens. Há homens como Davi, há homens como Isaías, há homens como Jeremias, há homens como Daniel e aqueles que escreveram a Bíblia. O próprio Senhor disse. Jesus disse, Davi falou pelo Espírito. Davi falou pelo Espírito. Davi compôs o Salmo pelo Espírito. O Salmo foi escrito como Davi o compôs pelo Espírito Santo. As Escrituras são autênticas. É Deus falando ao homem. Por exemplo, no caso do islamismo, nós vamos ver que Maomé, ele recebe por uma visão com um anjo, e ele recebe de um anjo. Mas a Bíblia não. A Bíblia não foi um anjo que trouxe. Joseph Smith, que fundou a igreja lá dos mormons, ele também fala de um anjo. Ele escreveu um evangelho segundo o anjo Moroni, mas a Bíblia Sagrada não. A palavra de Deus é autêntica, porque não foi um anjo, mas foi o próprio Deus. E quando vemos o anjo do Senhor, que é o artigo definido masculino, o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Cristo. Ao próprio Filho de Deus, que recebe a adoração. Anjo que recebe a adoração. Anjo que diz, como eu te direi o meu nome, pois que é maravilhoso. Quem recebe o nome de maravilhoso nas escrituras? De acordo com Isaías 6, 9, é Jesus. É o Filho de Deus. Porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso. Anjo nenhum chama maravilhoso, a não ser o Filho de Deus. Que no Antigo Testamento, ele vem como um anjo, mas não é um anjo. Ele está tomando uma forma, Deus falando ao homem, Deus falando a Abraão, Deus falando a Moisés, em teofanias. Vamos ver aqui que a Escritura, a Bíblia Sagrada, toda a inspiração que foi dada foi direta de Deus para o homem. E Jesus afirma isto no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, é importantíssimo que você creia que a Bíblia é a Palavra de Deus. Que homens santos, sábios, separados por Deus, foram cheios do Espírito Santo e escreveram a Escritura, escreveram a Bíblia, o que está contido aqui. Se você crê, se você crê em Jesus como o Filho de Deus, diz a própria Escritura, você tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, já não há condenação para os que estão em Cristo. Você crê? Você quer agora receber a salvação e ter o seu nome escrito no Livro da Vida? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte e ore comigo, entregando sua vida a Jesus, dizendo assim Senhor, reconheço que eu sou um pecador, mas reconheço que a Tua Palavra é a verdade. Reconheço que Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus, deu a Sua vida ali na cruz do Calvário, em meu lugar. Pagou pelos meus pecados, me dando perdão e a salvação. Creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, o Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio em Ti, Senhor, e eu me entrego a Ti nesta hora, abrindo o meu coração, para que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, não somente me dando certeza de salvação, mas com a Tua presença, o entendimento da Tua Palavra. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Senhor, oramos também pelas pessoas que estão nos assistindo e precisam da Tua bênção, precisam de cura, precisam de libertação, precisam de entendimento, precisam de paz. Em nome de Jesus, venha a Tua paz sobre cada lar, cada casa, cada coração que nos assiste agora. Venha, ó Deus, libertação, quebra as algemas, rompe os grilhões, toda aliança feita com as trevas, seja quebrada e desfeita agora, em nome de Jesus. E toda enfermidade saia desse corpo, desta pessoa que ora conosco, crendo em Ti. Nós oramos, sabendo que Tu nos ouves, porque oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Firme em Cristo, firme na rocha, lendo a Palavra de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.